Fala aí meu consagrado, esse vídeo de hoje é para o seu tiozão do Zap Zap que só fica falando Ah, mas Corolla que é bom, só Corolla que presta Nem dá pra discutir com ele no churrascão, tentar falar Ah, você já viu o carro novo, o Sentra? Ah, você já viu o Filja? Não, pra ele só Corolla que presta, então manda pra ele esse vídeo lá no Zap Zap Meus raladores de para-choque, hoje eu vou mostrar para vocês uma ótima opção de carro médio, usado, barato e bem equipado Esse é o C4 Lounge 2.0 tendons automático de 6 marchas Aizin Aí sim meu consagrado, câmbio japonês Agora na próxima parte eu vou andar no carro com vocês, nós vamos conversar um pouquinho E eu vou falar porque eu não compraria esse carro, beleza meus consagrados? Bora lá meus considerados, colocar aqui no modo D Vamos sair aqui Direçãozinha eletro-hidráulica, tá? Desse veículo, desse bólido Desse bólido destruidor de mijolina De comedor de etanóis Comedor de dinheiro Comedor do dinheirinho suado do brasileiro, tá? Então, por que eu não compraria esse carro meus consagrados? Simplesmente porque ele não é equipado igual eu acho que deveria ser, tá? Se tivesse uma versão exclusiva 2.0, por exemplo Toda equipada, com airbags de cortina, laterais, tudo mais Controle de estabilidade, central multimídia Aí sim eu compraria ela Mas pra mim essa versão é um pouco básica demais É, tá? Eu achei ela um pouco básica E isso me fez ficar descrente Dessa versão 2.0 tendance Não é por causa do consumo, tá? Não é por causa de nada Porque problema crônico grave esse carro não tem Motor e câmbio são blindados Tem os casos esporádicos de apagão, vocês sabem Mas não é comum É um caso mais raro Então eu só tenho que me preocupar com a suspensão dianteira desse veículo E cara, pra mim carro tem que ser chato Esse carro não é chato de manter Pra mim carro tem que ser chato Tem que incomodar Então eu andaria de ter HP Além de ser chato Me incomodaria muito Eu ainda teria um consumo melhor E um desempenho muito foda Um 0 a 100 na casa dos 7 segundos Consumo pra mim Não tô nem aí pra consumo Mas eu não me incomodaria em nada nesse carro Por isso eu prefiro o THP O THP me incomoda Enche o saco Anda demais É turbo 0 a 100 em 7 segundos Consumo também é menor que o desse veículo Portanto, meu consagrado Esse carro aqui Ele é muito Ele é muito calmo pra mim É um carro muito tranquilo Para o Xenon O Xenon gosta de aventuras E eu acho interessante isso Um carro francês Que não é problemático Um carro francês Que não é difícil de manter É claro que é mais fácil Se você estiver numa metrópole Como eu falei pra vocês Uma região metropolitana É mais fácil Se você for do interior É mais difícil De conforto Eu achei um carro confortável Como eu disse pra vocês É um carro confortável Dianteira Realmente eu senti Umas batidas secas Aqui na parte frontal do veículo Direção muito leve Muito boa Muito macia Câmbio automático Não senti trancos Senti uma troca de marcha suave Uma troca de marcha tranquila Não tenho nada a reclamar Aqui do câmbio Aizinho Visibilidade muito boa Como eu comentei para vocês Comandos todos à mão Do motorista Aqui tudo na sua mão O piloto automático Desse carro É no volante Não é atrás do volante Como geralmente Acontece nos Peugeot Citroëns Que fica bem aqui Onde estou com a minha mão Abaixo da seta Demora um pouco Para se acostumar Porque é bem aqui Não é comum Esse piloto automático No volante Apoio de braço Muito bom Posição correta É um carro de vida Tranquila dentro dele Vida tranquila Vida fácil Visibilidade traseira Cara Eu acho que é um pouco prejudicada Eu achei o vidro traseiro O vidro O vidro Traseiro Muito pequeno Achei um pouco pequeno O retrovisor aqui Poderia ser um pouquinho maior Talvez Retrovisores laterais Gostei bastante O que mais? Aqui né Eu já falei para vocês Está ok Carrinho show de bola Isolamento acústico Bacana Vou fazer um 0 a 100 Aqui rapidinho Para vocês Coloquei no modo S Meus consagrados 1, 2, 3 Saiu bem 40 50 60 70 80 90 100 Bateu 100 O sinal fechou Foi rápido né Foi rapidinho Foi Freio bom do carro Freio tranquilo Vou sair um pouco mais forte Ó 20 40 50 60 Saiu rápido hein Ó Como ele segurou o giro Ó Ó Segunda marcha ainda Segurou demais Pra quê? Pra poder sair forte Está no modo S Agora que subiu para a terceira marcha Show de bola Gostaria esse modo S Olha aqui meus consagrados Eu estou 80 por hora O 80 por hora Sexta marcha 6.000 RPM Ou seja O motor está ronronando Está super silencioso Nem 2.000 RPM Está direito Está um pouco mais baixo Um pouco abaixo dos 2.000 Ou seja Na estrada você vai rodar aí Tranquilinho 90 por hora aqui ó Noventinha 2.000 RPM 90 por hora 2.000 Em cima dos 2.000 Bem silencioso Coloquei o câmbio no modo S Meus consagrados Vou sair aqui de 0 Tá Fazer um 0 a 100 No modo S O câmbio fica muito agressivo Vamos lá 1.000 2.000 3.000 Ó 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 Bateu 100 já Ó Ó Ó como segura a marcha Ó Terceira Tá segurando em terceira Ó o barulhão Agora que subiu Marcha No modo S Ele segura bastante as marchas Pra manter o giro alto E você ter uma boa Reaceleração Ou aceleração No modo D Sem o S ativado Aí sim ele joga marcha Sobre marcha Pra você economizar combustível E manter o giro baixo Bacana Ele saiu bem rápido Gostei Mas o foco desse carro É o conforto É o silêncio a bordo É a viagem Né Esse carro aqui não é Feito pra andar rápido Demais Ele tem um motor adequado Motor adequado Pra você não passar dificuldade Na estrada Mas assim né cara O turbão que é bom Né O turbão THP Deus me livre Música Música Música